Olá, sou o Dr. João Paulo Poli, médico infectologista do Hospital Amaral Carvalho, aqui de Jaú, e vim hoje falar para vocês um pouquinho sobre a leptospirose. A leptospirose é uma doença, uma zoonose, ou seja, ela passa do animal para o ser humano, do rato, no caso rato de esgoto, ratazana, para o ser humano, e ela está muito relacionada a esses meses de altíssimo índice pluviométrico, ou seja, de grande quantidade de chuvas que levam às enchentes dos rios que passam dentro dos municípios e que fazem com que a gente tenha contato com a urina dos roedores, a urina dos ratos, que é onde a bactéria causadora da leptospirose, a leptospira, ela se encontra na urina desses roedores e é transmitida aos seres humanos através do contato com a água contaminada dos rios e das enchentes. O contágio da leptospirose é através da bactéria leptospira, do gênero Interrogans, e ela penetra na nossa pele através de lesões, ou seja, ferimentos e machucados, quando a água contaminada banha essas lesões, ou quando ficamos muito tempo expostos a essa água contaminada. Nas enchentes, por exemplo, ou trabalhadores que têm contato com água, fica muito tempo exposto à água contaminada com urina de roedor, que tem a bactéria, e essa bactéria acaba penetrando em lesões e feridas, ou até mesmo na nossa pele normal, na nossa pele íntegra ou nas nossas mucosas, como olhos, ouvidos e garganta. Então, a pessoa que trabalha principalmente com a limpeza, com o rescaldo, com a retirada de lama sal, de galhos e sujidades pós-enchentes, pós-inundações, ela tem um risco maior de adquirir a bactéria leptospira através do contato frequente com essa água parada e contaminada. E ela pode apresentar, caso ela tenha a penetração da bactéria pela pele, ela pode apresentar os sintomas entre 5 a 14 dias após a penetração da bactéria. Os principais sintomas são febre alta, dor de cabeça, dor no corpo, náuseas e vômitos, parecimento de manchas na pele, que a gente pode chamar de exantema, que pode ocorrer, e também o amarelamento da pele, que chamamos de icterícia. Esses são os principais sintomas que a pessoa deve considerar como alerta para a aquisição da leptospirose e deve procurar assistência médica imediata após o contato com a lama, se sentir qualquer um desses sintomas. Ela também pode ter, entre 5 a 14 dias após o contato, um quadro mais grave, ou seja, sintomas mais intensos. Essa pessoa pode ter um amarelamento muito intenso do corpo e dos olhos, que a gente chama de icterícia, uma icterícia quase avermelhada, rubínica, que falamos, além de febre muito alta, muita dor no corpo, muito mal-estar, náuseas e vômitos intensos e hemorragias, hemorragias que podem ser graves. Hemorragias que a gente percebe nas mucosas, nos olhos, hemorragia abdominal, hemorragia gastrointestinal, quando a pessoa vomita. Esses são sinais de alerta. A leptospirose, se ela é diagnosticada rapidamente, ela tem tratamento, através de antibióticos específicos que vão matar a bactéria leptospira. Esses antibióticos são eficazes, na maioria dos casos, se o tratamento é instituído precocemente. Mas não há indicação de entrar com nenhuma medicação que evite a leptospirose. O contato com a água contaminada, o contato com lama, água de enchente, restos de rescaldo, latrinas, água parada, não é uma indicação de tomar o antibiótico sem apresentar sintoma algum. Por quê? Porque não houve comprovação, em estudos já bem conduzidos e publicados, que essa atitude de tomar antibiótico prévio evitasse a leptospirose. Primeiramente, e sei que é muito difícil, porque as pessoas são acometidas de surpresa com as enchentes, mas é claro, evitar a água das enchentes, evitar essa água, evitar essa lama, evitar o contato com essa inundação. Se a pessoa trabalha em atividades que precisam de limpar essas regiões, fazer o rescaldo, fazer a manutenção, como bombeiros, policiais militares, defesa civil, funcionários que fazem a retirada do lixo, essas pessoas têm que usar EPIs. O que são os EPIs? Os equipamentos de proteção individual. Os mais indicados, nesse caso, são as botas impermeáveis de borracha, que chegam até, pelo menos, até o joelho, né? E a utilização de luvas, luvas também de material plástico impermeável. Se possível, utilizar também macacões, macacões impermeáveis, que têm vários no mercado, considerados eficazes e que evitariam a entrada da bactéria na pele.